É vasto, imenso, desmedido Extraordinários como não Como ao final de um dia de trabalho maternal Eu canto, eu silencio, eu digo Tenho amor e fúria pra me impor Mas relaxar só depois da costumeira saga mental Vi engolido, cego em alto mar Meu riso nervoso é por não desventar Um caminho real De silêncios, escolhas difíceis sem culpa Era mais um mantra, era fé Pois morrer na praia é só pra quem puder Quem não tem conta pra pagar Nem filha pra criar